O projeto Atlantic Music Expo teria sido lançado como o principal instrumento da internacionalização da música cavardiana. No entanto, ao analisar o seu percurso e os meios já investidos, os resultados práticos fizeram com que o governo repensasse e redefinisse a estratégia seguida até então. Isto porque, segundo o relatório da Inspeção Geral das Finanças, o projeto AMA, no período de 2013 a maio de 2016, absorveu cerca de 31% do total dos fundos arrecadados para o financiamento dos projetos culturais no país. O governo também chegou à conclusão que o evento não tem conseguido alcançar o objetivo de internacionalizar os artistas cavardianos. Segundo o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, poucos são os artistas que conseguem concertos e contratos internacionais, pelo que é momento de se repensar a estratégia do país para a música e para a internacionalização de seus artistas. É neste sentido que o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas decidiu não complementar o AMA como uma das prioridades orçamentais para o ano de 2018. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas avança que irá anunciar, no início do próximo ano, um novo projeto no setor da música, que visa promover de forma mais afetiva e pragmática a música e, sobretudo, que dê mais oportunidade aos músicos cavardianos.